Música Eu estou aqui em São Paulo, na Night Run. O maior circuito de corrida noturna do país, poder estar aqui certamente é um privilégio para todos, né? Então é uma grande festa, uma festa muito animada. Música Muitos atletas que estão participando pela primeira vez de uma corrida noturna, poder compartilhar aqui esse momento do esporte é algo marcante, né? Música Música